Opa galera, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando como você faz para imprimir o adesivo do LFzinho Quer dizer, só para pegar a foto Primeiro você entra no YouTube Clica aqui em pesquisar LFzinho Clica em pesquisar Agora você vai nesse primeiro canal que aparece Já aqui no canal, você vai passando esse abinho aqui Chega na comunidade Então você vem aqui e tira uma print E se o seu celular estiver configurado quando você pegar os seus três dedos, apertar e segurar Vai tirar uma print Então, depois que você tiver tirado a sua print Você vem no Play Store Pesquisa Pics Arte Aparece aqui Então você vem e instala ele aqui Vou ensinar dois jeitos No PicsArt é assim Você vem De novo Cropar Agora você clica aqui Volta E tem como ir de outro jeito No Google Que no Google Você vem Em screenshot Editar E cortar Que você faz o mesmo processo E você faz o mesmo processo E salva uma cópia Então, esse foi o tutorial Espero que tenha gostado E falou Esse vídeo foi realizado E editado Que no MFZU Muito obrigada Com o MFZU E... Falou Tchau.